Lentamente, vamos avançando em direção ao final da terceira geração de Pokémon. Com 18 Pokémon recebendo seus nomes hoje, passamos de 100 Pokémon cientificamente batizados nessa temporada. Então vamos lá, dando nomes científicos a Pokémon, parte 22. E corre lá deixar o seu like e sua inscrição. Nossa primeira espécie de hoje é Zangoose. Por causa de suas grandes unhas, optei por chamar o gênero de Oxiônicos, a partir do grego Oxus, agudo ou afiado, e Onyx, unha, cujo radical é Onyx. Ou seja, o nome do gênero significa de unhas afiadas. O Zangoose é baseado no Mangusto, conhecido por sua eterna rivalidade com cobras, especialmente Najas, o que é representado em Pokémon por sua rivalidade com Sviper. Assim, o epíteto específico pode ser Misófios, do grego Miceo, odiar, e Opios, de cobra, ou seja, odiador de cobras. Oxiônicos Misófios, de garras afiadas, odiador de cobras. Agora vamos a Sviper, a inimiga dos Angus. Por causa dessa cauda, que lembra a lâmina de uma faca ou outro objeto cortante, o gênero pode ser Maquerura, do grego Makaira, faca, e Ura, cauda. Então, cauda de faca. E pro epíteto, vamos fazer referência às grandes presas e inoculadoras de veneno e usar Iodos, do grego Ios, veneno, e Odous, dente. Maquerura Iodos, cauda de faca com dentes venenosos. Os nossos dois próximos pokémons, Lunatone e Solrock, não são evolutivamente relacionados, mas eles claramente possuem parentesco. Então acho que a gente pode considerar os dois parte do mesmo gênero. Como os dois são pedras em forma de corpos celestes, o gênero pode ser Uranólitos, do grego Uranós, céu, e Litros, pedra. Ou seja, pedra do céu, pedra celeste. Como o Lunatone tem formato de lua, ele pode ser Uranólitos, selenoides, de selene, lua. Da mesma forma, Solrock pode ser Uranólitos helioides, de helios, sol. Assim, os nomes significam pedra celeste em forma de lua e pedra celeste em forma de sol, respectivamente. A seguir temos a dupla Barboach e Whiskash. Pelos seus característicos bigodes, o gênero pode ser Mystacictis, do grego Mystax, bigode, e Icthus, peixe, ou seja, peixe de bigode. Eles são ditos habitar o fundo de corpos d'água, no meio da lama. Então vou usar como epíteto Batidites, do grego Bathus, fundo, e Duites, mergulhador. Ou seja, aquele que mergulha fundo. Mystacictis batidites, o peixe de bigode que mergulha fundo. Pelo fato de o Barboach ser bastante fino, estreito, em relação ao comprimento, ele pode ser forma Angustus, estreito em latim. Em contrapartida, o Whiskash, com seu corpo largo, pode ser forma Latus, largo. Seguindo em frente, temos a espécie formada por Carfish e Crawdaunt. Esses pokémons são inspirados em lagostas e lagostins, e o Crawdaunt é dito ser bastante violento. Então vamos chamar o gênero de Dinastacos, do grego Deinos, terrível, medonho, e Astakos, lagosta, ou seja, lagosta terrível. O Crawdaunt também possui certa similaridade com o Sharpedo, como a estrela no focinho e a marcação no ventre que lembra uma boca aberta. Assim, o epíteto pode ser Mimicus, mímico, imitador. Dinastacos mímicus, a terrível lagosta imitadora. Como o Carfish tem três chifrinhos, vamos chamá-lo de Tricornutus, com três cornos, três chifres. Já o Crawdaunt, com sua estrela na testa, pode ser formas Telephrons, com testa de estrela. A seguir, chegamos à dupla Baltoy e Claydol, que são basicamente potes de barro vivos. Assim, o gênero pode ser Zoôkitra, do grego Zoos, vivo, e Khytra, pote de barro. Ou seja, Zoôkitra significa literalmente pote de barro vivo. Como o corpo parece construído ao redor de um eixo central, como um peão, vou usar como epíteto Bembix, do grego Bembix, peão. Zoôkitra Bembix, o pote de barro vivo peão. Baltoy tem só dois olhos, então ele pode ser forma Biooculata, com dois olhos. Já o Claydol tem muitos olhos, então forma Multioculata. Chegamos agora aos fósseis dessa geração. Começamos com Lelipe e Crédilei. Baseados em lírios do mar, eles têm esse formato que lembra algum tipo de flor, mas não um lírio. A meu ver, lembra mais uma margarida. Assim, decidi chamar o gênero de Thalassantemon, do grego Thalassa, mar e Antemon, flor, uma variação menos comum da palavra Anthos, mas que aparece no nome científico da margarida, Leocantemon. Por ser uma espécie fóssil, vou usar como epíteto Anticum, antigo. Thalassantemon Anticum, a flor do mar antiga. No Lelipe, a cabeça fica abaixo das pétalas, então vamos chamá-lo de Hipocéfalo, com cabeça abaixo. De Hypo, abaixo e Kepalé, cabeça. Já no Crédilei, a cabeça fica acima, então Epicephalo, de Epi, acima. E temos mais uma espécie fóssil formada por Anerith e Ormaldo. Anerith é claramente baseado no Anomalocares, um artrópode pré-histórico do Cambriano. Por essas estruturas nas laterais do corpo, que funcionam como se fossem remos ou nadadeiras, vou chamar o gênero de Erythmo Pleura, do grego Erythmon, remo, e pleura, costela. Ou seja, costela de remo. E como o corpo é todo coberto de placas formando um tipo de armadura, vou usar Armatura, latim para armadura, como epíteto. Erythmo Pleura Armatura, costela de remo ou armadura. Como de novo temos uma diferença considerável na morfologia do primeiro estágio para o segundo, vou usar o clássico conjunto Larva e Imago para me referir às duas formas. Agora temos a espécie formada por Phoebus e Mladic. Essa dupla segue claramente o mesmo modelo de Magikarp e Gyarados, que receberam o nome de Ictiodra com Longos lá na parte 9. Apesar da similaridade, eles não são similares o bastante para classificarmos no mesmo gênero. Mas eu vou usar os mesmos radicais para esse gênero, mas em ordem invertida. Assim, formando Drakontictis, do grego Drakon, dragão, cujo radical é Drakont, e Ictus, peixe, ou seja, peixe e dragão. E para o epíteto, vamos usar Elegans, latim para Elegante. Drakontictis Elegans, peixe e dragão elegante. Para as formas, vou seguir o mesmo padrão do Magikarp e Gyarados e usar a forma Pieces, peixe, para o Phoebus, e forma Draco, dragão, para o Mladic. Cast Farm, nosso próximo Pokémon, é um Pokémon dito ser artificial e que muda de aparência de acordo com os peitos, digo, de acordo com o tempo. Como o seu corpo faz referência a... hum, nuvens? Vamos chamar o gênero de Nephossoma, do grego Nephos, nuvem, e Soma, corpo, ou seja, corpo de nuvem. E pelo fato de sua forma mudar frequentemente, o epíteto pode ser Mutans, mutante. Apesar de essa espécie ter várias formas, elas são temporárias e não são diferentes estágios, então não tem razão de receber nomes de formas no sentido que a palavra é usada nos nomes científicos. E nossa última espécie de hoje é Cachleon. Baseado em camaleões, ele é capaz de mudar de cor como eles, então o gênero pode se chamar Chromatalactes, do grego Chroma, cor, cujo radical é Chromat, e Alactes, mudador, ou seja, mudador de cor. E por ele possuir essa faixa formando um tipo de cinto na barriga, o epíteto pode ser Sinctus, que em latim significa com cinto. Chromalactes Sinctus, mudador de cor com cinto. Agora vamos revisar todos os nomes. Oxionicus Misophius, Macerura Iodos, Uranólitos Selenoides, Uranólitos Helioides, Mystacictes Batigites, Dinastacus Mimicus, Zoocitra Bembics, Talassantemum Anticum, Eretmopleura Armatura, Dracontictis Elegans, Nephossoma Mutans, Chromalactes Sinctus. Não esqueça da curtida e comente aí embaixo o que achou dos nomes e se teria escolhido outros. E também garanta estar inscrito e com as notificações ativadas para não perder quando sair a parte 23, onde daremos nomes científicos de Shuppet até Gorbis. Se você quer ajudar esse canal a crescer e garantir que o conteúdo siga sendo produzido, considere fazer uma doação por Pixel Paypal. Qualquer valor, por menor que seja, já é muito importante. Ou então colabore compartilhando esse vídeo, o que é de graça e também ajuda muito o canal. Obrigado e até a próxima!